Pai! Para de via! Senta! Não! Senta! Não! Senta! Não, eu não quero! Dá licença. Gente, você tomou consultório. O que está acontecendo? Eu não quero. Você vai sentar agora, senão a gente vai ter uma conversa séria. Não, não é. Senta aí. Não! A gente vai ter uma conversa séria? Senta. Ela vai ter a mola e, meu Deus, não tem nada nessa cadeira. Eu não quero, por favor! Olha aqui, deixa eu falar um negócio pra você. Vocês vieram ao meu consultório, eu preciso atender vocês, só que vocês precisam me ajudar. Eu não quero, moço! Deixa eu ver aqui, qual que é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, é isso mesmo. Olha só, o tio é bonzinho, não vai fazer nada de mal pra você. Mas não, você vai ganhar um pirulito? Você veio agora, tá? Pro médico e você vai, ó, deitar aqui, ó, tá? Não! Você vai deitar aqui com o trânsito aqui. Não vai acontecer nada? Não, não, não vai acontecer nada. Mãe, o que que é que ela tem? Deita aí, deita. Ela tá, tipo, com muita tosse. Tosse? Mãe, eu não quero mais. Você tá falando de tosse porque vai ter que aplicar injeção. Não, pode ter que tosse. Porque ela tem que ter que a barriguinha dela tá doendo. Mas ela tem muita flexibilidade, né? A gente tenta, ela levanta, a gente senta, ela levanta. Não, eu não quero. Eu quero uma conversa séria e você vai ficar de castigo. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Espera um pouquinho, eu já sei. Ela usa o celular? Usa. Você vai ficar sem celular. Tira o celular não, né? Não! Ah, olha só, isso eu tenho isso. Ela tá com dor na barriguinha. Ela tá com dor na barriguinha. Não, eu não quero te tosse. Entendi, entendi. Ai, moço! Mas eu não ia perder sua barriga. Eu vou ter que te examinar. Você vai ter que ficar numa boa, tá? Tá. Numa boa. Ó, mãozinha aqui pra baixo, por favor. Pera aí. Ai, moço! Tá doendo. Para de mudar. Então, pera aí que eu vou fazer agora um exame em você, tá? Isso aqui é uma ressonância. O que é isso? Vai doer, eu não quero. Não, calma aí. Vai, tá aí, fica quieta. Não, moço! Fica quieta. Isso aqui é maluco do importado. Olha aqui. Eu vou ligar ela. Pera aí. Caramba! Caramba! É só diminuir a intensidade. Pronto. Não, moço! Deita aí. Não, moço! Deita aí. Não! Não, escuta aqui. Pera aí, pera aí. Não, mas espera aí. Mãe, eu não sei o que acontece com essa criança. Eu nunca vi uma criança desse jeito. Eu não quero, moço! Que levei embora! Moço, me desculpa, gente. Vai ter uma conversa séria quando eu chegar em casa. Ah, então você já aproveita a conversa séria. Pega aquela caminha da porta ali, ó. E já vai procurar outro médico. Porque eu não aguento atender uma criança dessa agora. Você viu o que você fez? Pegue agora. Fala logo. A gente vai conversar. Vai lá, se não for não conseguir, vai lá. A gente vai conversar. Ai, meu Deus. Que coisa. Eu nunca vi uma criança desse jeito. Próximo. Por que você fez? Por que você fez o celular? Você fez o médico, filha? Bom dia. Mil desculpas por ela. Então, tem três dias que ela está reclamando de muita dor de garganta. Eu queria saber o que é. Minha filhinha está bem mal. Entendi. Olha só. Mas, que jeito feio de mastigar a cicleta? Mas, o que você acha que ele está acima da minha filha? Os modos, filha. Ele é o médico. Eu sou o médico. Meu nome é Rafael. Eu estudei vários e vários anos para poder atender pessoas como você e outros clientes também, pacientes. E o que isso tem a ver comigo? Os modos. Será? Você tem certeza? Você pode parar de mastigar a cicleta desse jeito? Por quê? Porque você quer que é um pedaço? Não, não, não. Obrigado. Não quero pedaço de cicleta, não. Minha filha, eu estava muito mal. Ela não estava com cor de garganta. Você lavou as mãos, depois tirou o chiclete, põe na boca de novo. Bom, enfim. Mas, você, por um jeito, não está com cor de garganta, não, né? Que está falando bem grosso com os outros, né? Ah, eu estou. É, mas isso aí não pode, não. Ai, moço, eu vi o desculpas por ela. Mas, será que dá para examinar ela? Tipo, ver se ela está bem? Ela está reclamando muito. Ela está com o desculpas por mim. Não, não. Tudo bem. Eu vou examinar ela. Mas, primeiro, tira esse negócio aí da tua boca. Você quer? Não, não. Não, obrigado. Não, filho, ela está muito... Não, eu acho que ela vai ter que estar trancado em casa, sem celular, sem a minha... Não, não tem celular, não. Então, fica aqui. Você está no meu postulado. Fim queimou que sou eu. Olha aqui. Mas, tira esse negócio aí, eu vou conseguir ver a sua garganta. Já que me quer, quer se curar? Que isso? Tá. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, tá? E aí, moço, o que está? Olha. Meu Deus, você é impossível. Filha, vai embora. A gente vai embora. É, eu acho melhor vocês procurarem um médico e resolver esse problema de garganta dela aí, tá? Obrigada pela... Você sabe qual que é o problema de garganta dela? A falta de educação. Vai, vai, vai. Vai procurar outro médico. Vai. Moço, mil desculpas. A gente vai ter uma super conversa em casa. Vamos, galera. Ah, deixa eu te ajudar. Ei, mocinha. Dá chiclete aqui. Agora vai. Tá, ela está sem celular por duas vezes. Não, sim. Não, vai, 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 vai. Meu Deus, não dá para acreditar. Cada paciente louco que eu tenho. Eu estudei tanto tempo para isso. E agora... Gostou de chiclete. Gostou de chiclete.